Fala galerinha, tudo bom com vocês? Nessa videoaula o nosso objetivo é aprender a criar uma planilha que vai gerar logs ou seja, ela vai dar alguns print screen, está fazendo até agora isso nesse momento e vai enviar para o e-mail, então a gente vai determinar que a cada x tempo a gente pode determinar, ela vai fazer o envio de um print screen do que o usuário está fazendo naquele momento vocês notaram aí, foi legal, coincidência, que ele já estava até processando um envio esse código não está tão perfeito, ele precisa de alguns aperfeiçoamentos porém ele está funcional, então se vocês forem trabalhar com ele vocês vão precisar fazer algumas adaptações, por exemplo, de tempo de envio ele está um pouco lento ainda, apesar que são vários processos ele está enviando um e-mail, depende de conexão com a internet então vocês vão precisar fazer algumas manipulações para esse código ficar melhor ainda e poder ser adaptado ao dia a dia de vocês primeira coisa, antes até de mostrar alguma coisa aqui no VBA eu quero mostrar aqui algo para vocês a gente vai trabalhar com uma conta do gmail, a minha conta mesmo, certo? vocês vão utilizar a conta de vocês essa conta do gmail que vai ser a responsável por envio e eu também vou ter uma outra conta para receber esses envios que eu vou utilizar uma outra conta do iClose, certo? aqui no gmail eu deixei aberto que eu tenho duas coisas importantes para comentar com vocês nas configurações de conta em segurança, tem duas opções que vocês têm que desabilitar aliás, uma é desabilitar e outra é habilitar a primeira que vocês vão desabilitar é a verificação de duas etapas se vocês utilizam verificação de duas etapas infelizmente esse código não funciona apenas quando ele está desabilitado, certo? a outra opção que vocês vão ter que reparar é essa daqui acesso a app menos seguro, certo? esses apps menos seguro que ele fala são aplicativos que ele julga ser vulneráveis, certo? então, o nosso caso, como é um aplicativo próprio ele pode entender que isso é algo nocivo ao computador às configurações da nossa conta, tá? então, eles recomendam que deixe ativado aliás, eles deixam desativado a gente vai deixar ativado para ele acessar a app menos seguro ok? então, vamos aqui para o nosso código eu já estava até acontecendo aqui um processo ele deu um print enquanto estava mandando aqui porém ele não apagou certo? eu apaguei manualmente agora esse é o outro fator, pessoal a partir do momento que vocês estão fora da planilha às vezes dá algum bug como esse é algo que a gente pode ir adaptando ao longo do tempo, certo? na hora que a planilha está utilizando durante o uso ele está funcionando ok, tá? o que a gente vai fazer então? eu vou vir aqui e o primeiro código que eu quero mostrar para vocês eu coloquei aqui no workbook open ou seja, sempre que abrir ele vai chamar um temporizador este meu temporizador está aqui no módulo 1 que eu criei lembrando que para criar módulo inserir módulo o meu temporizador está configurado para cada 7 minutos então a cada 7 minutos ele pega a hora certo? e ele coloca mais 7 minutos quando ele chegar a esse tempo ele vai para a sub-execução que é essa logo abaixo aqui beleza? a sub-execução, pessoal eu já determinei aqui para quando eu tenho um erro ele pular e não dar erro para o usuário aí ele simplesmente chama o temporizador de novo então ele não processa o envio e conta mais 7 minutos determinando aqui as opções que eu vou utilizar para a configuração do e-mail aqui ainda é o esquema do e-mail que vai pegar as configurações do próprio site da Microsoft e aqui eu estou determinando os meus objetos os meus objetos que vai trabalhar com a mensagem certo? aqui, pessoal, essa linha é aonde eu vou determinar o meu shape a minha área de cópia do meu print screen certo? e eu preciso também ter uma pasta para salvar o meu arquivo depois que eu dei o print eu colo na planilha e eu preciso salvar esse objeto no computador eu tenho aqui então qual a planilha que eu vou usar certo? então eu estou fazendo a declaração para qual planilha está acontecendo isso e eu tenho também aqui alguns temps que vão fazer a manipulação diária do meu objeto pessoal eu estou utilizando aqui um sub que chama All Print Screen porque eu tentei utilizar o SendKins e eu não sei por que alguém aí de repente que estiver assistindo souberam por que não funcionou o print screen certo? eu vou até depois pesquisar também e eu deixarei nos comentários com vocês o que houve para o print screen não funcionar beleza? então, depois que ele dá o print screen ele é esse evento aqui eu utilizo as próprias bibliotecas de livraria do próprio Windows e ele dá o print e em seguida já cola na planilha ativa e em seguida ele nomeia pela caixa de nome qual vai ser o nome do objeto dentro da planilha até esse momento ainda não salveu o objeto no computador ele está dentro da planilha eu fiz aqui o pasta existente pessoal que se eu tentar salvar no C2 pontos provavelmente eu vou ter problemas de permissão na maioria dos computadores então eu estou fazendo o seguinte eu estou criando uma pasta tá? se a pasta já existir não faz nada se não existir eu crio a pasta temp no C2 pontos tá? então ainda manipulando a minha planilha certo? estou determinando que o objeto que eu colei é o que eu irei trabalhar então eu copio a imagem e eu estou determinando aqui na área de criação do objeto que eu estou colando e em seguida exportando ele como arquivo lock opa que ele está rodando de novo vamos deixar ele terminar de processar e eu volto lá para explicar ainda processando ainda processando acredito que deve estar dando uns 10 segundos tá? eu acho que dá para melhorar esse tempo aí num tempo menor bom então depois que ele salvou ele deleta a temp que ainda está foi até mais que 10 segundos provavelmente vou tentar parar aqui para não ter problema vamos lá ESC pronto então depois pessoal eu já começo a montar o e-mail certo? aqui são as configurações do gmail configuração de SMTP de porta de autenticação senha e usuário que vocês vão mandar e colocar o de vocês e qual é o tipo de SSL que ele está usando tá? então ó aqui ele está montando a mensagem aqui eram as configurações e aqui ele está montando a mensagem ele está trabalhando com a mensagem acho que eu apertei sem querer aqui de novo mandou mais uma então ó eu estou vamos apertar ESC para parar certo vou depurar aqui beleza então pessoal ó eu parei aqui a execução então ele está montando a mensagem certo? ele está mandando para uma conta do iCode da minha conta do gmail que a gente fez a configuração o título vai ser logadprint e o corpo da mensagem vai ser loggerado e a hora que gerou certo? ele está anexando o arquivo está utilizando quais são as configurações que a gente determina lá em cima e está mandando a mensagem em seguida pessoal eu deleto esse arquivo beleza? e isso é o nosso código caso dê alguma falha ele simplesmente chama a temporização novamente ele conta mais o tempo de novo e não manda a mensagem certo? eu vou abrir aqui então o meu iCode ó já tem aqui as mensagens gerando ó deixa eu voltar aqui para a caixa de mensagem ó vamos está atualizando aqui atualizou ó a última chegou às 12h56 54 desculpem tá? então ó ele chega desse jeito ó log de print o que que ele printou vamos ver se tem outra aqui que ele pegou algo diferente acredito que não que a gente não fez nenhuma alteração não fez nenhuma alteração pessoal então é isso esse é o código novamente quem quiser esse código eu disponibilizo ele gratuitamente é só me mandar um e-mail que está aí na descrição certo? e lembrando que todos os nossos códigos VBA fica interessante se a gente bloquear o acesso do usuário aqui e para vocês bloquearem esse acesso é só vocês se inscreverem no nosso curso na plataforma da Udemy que além de ensinar como bloquear o acesso ao VBA aliás ao VBE né e não permitir o acesso aos nossos códigos VBA vocês vão aprender a criar chaves de acesso a bloqueios remoto ou seja vocês podem vender a planilha de vocês e bloquear remotamente caso o usuário não pague o cliente de vocês não pague certo? então para vocês conhecerem mais a grade eu recomendo que vocês deem um clique também está na descrição e conheça melhor o nosso curso beleza? eu espero que vocês tenham gostado e eu estou aguardando vocês no próximo vídeo até lá pessoal obrigado obrigado